O nome é simples, tá? DJ Teu Sem pena, Pikachu vai machucar ela Sem pena, não perdoa nenhuma dela Sem pena, Pikachu vai machucar ela E se foda Maria da Penha, eu já visei pra essa safada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada O nome é simples, tá? DJ Teu Sem pena, Pikachu vai machucar ela Sem pena, não perdoa nenhuma dela Sem pena, Pikachu vai machucar ela E se foda Maria da Penha, eu já visei pra essa safada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada Deixa ela me provocar pra ver se ela não entra na madeirada O nome é simples, tá? DJ Teu Pintura 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 Pint